Bom dia meus amigos de Uruçu, aqui quem fala é o Cobra Choca Vou mostrar pra vocês aqui Uma assistência técnica especializada em celulares InfoCell De meu amigo Mário, filho do Turvica Se seu celular der problema Traga aqui que a InfoCell conserta Tem muita mercadoria nova Capas de celular, carregador e tudo mais Vende aqui na InfoCell Fica aqui na rua Lauro Cavalcante, número 510 Barreiro Portinho do Suí Piauí Vou mostrar pra vocês a placazinha da lojinha dele É isso aí companheirada, aí está A placazinha, a lojinha aqui do nosso amigo Mário, filho do Turvica